... inteiro, para lá, patão, em segundo, avança por fora, na ponta, matéria-prima, ele tem cabeça, tem pescoço, para lá, patão, avança por fora, emparelhados, cruzam a faixa final, entre matéria-prima por dentro e para lá, patão por fora, bom aguardar, depois, alta voz, que imprension, selo bolero, e por último, avocato cativo.